E você pode saber que o nosso Deus está aqui na frente Por mais, o nosso Deus é o Deus Aplausos Aplausos O Sinesto Aplausos O Sinesto O Senhor Amém. 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 Ainda que a chuva caiareta, ainda que a figuera não floreça todavia nós toçamos reclamar. Somente a tua graça Deus te faz também Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Somente a tua graça Deus te faz Amida que a gente vai cantar E passa a tua graça Amida que a gente vai cantar E a tua graça Amida que a gente vai cantar Amida que a gente vai cantar Amida que a gente vai cantar E passa a tua graça Amida que a gente vai cantar 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 Amém. 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 Não vai ficar nada Nada vai acontecer Mesmo se eu me amar Deu amor não vai Mesmo se eu me amar Deu amor não vai Mesmo se eu me amar Deu amor não vai Deu amor não vai Deu amor não vai Deu amor não vai Se eu me amar Deu amor não vai Deu amor não vai Deu amor não vai Vem me amar, meu amor não vai Aleluia, todos os bons saímos, todos os meus Jovem de papalhados, desde as mãos nas mesas Desde as mesas, desde as mesas, aleluia Corte uma puta linda, tua presa vem me abraçar Vem me amar, meu amor não vai Aleluia, todos os bons saímos, todos os bons saímos Vem me amar, meu amor não vai Aleluia, todos os bons saímos, todos os bons saímos Aleluia, todos os bons saímos, todos os bons saímos Vem me amar, meu amor não vai Aleluia, todos os bons saímos Que nós possamos saber, que ele faz, o possível e o possível Canto guardar, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder, o poder O poder, o poder, o poder, o poder, o poder Tudo é para o seu bem O resto de pessoas tem que ir Meu amor não muda Todo mundo é uma loucura Que me leva a mim Se o mar se puder ser Eu não tenho que perder Eu sei que já tive Eu não tenho que perder Meu amor não muda Meu amor não muda Yes, glória a Deus Quando tu tens a minha Sentir o dia vazio E agora é o seu bem Meu amor não muda Que me leva a mim Meu amor não muda Meu amor não muda Mas ele vai ministrar agora Eu passei a semana inteira Ouvindo a ministração Desse hino E o cantor que a escreveu Ele disse que essa canção surgiu Da pergunta que ele fez pra Deus A palavra diz que É fácil a gente chegar Diante de Deus, diante dos irmãos Diante da tua família Quando tudo está bem Quando as suas finanças estão boas Quando no seu lar Tudo está perfeitamente bem No teu trabalho, na sua escola, na sua faculdade Mas ele pergunta Canta o que é pra Deus Quando o médico Te desgana Quando você perde o emprego Quando você vai procurar algo pra comer e não acha Ele diz que ele O Senhor Jesus Espírito Santo ministrou no coração dele Quando ele Estava lendo a passagem que fala da Santa Ceia E quando Jesus ali ministrava Celebrava aquela última ceia Ele já sabia tudo o que iria acontecer com ele Ele saberia Já estava sabendo que alguém iria negar Três vezes Ele saberia que alguém iria entregar Mas mesmo assim O versículo 30 Do capítulo 26 de Mateus Diz que E tendo Cantado o hino Ele subiu ao monte Dessa beleza Canta o que pra Deus Quando você é traído Quando as pessoas te abandonam Quando o que você mais procura Quando o que você mais acredita Todas as possibilidades Te dizem ao contrário E aí o que nós iremos fazer Porque é fácil Quando tudo está bem Quando o sim de Deus Acontece nas nossas vidas Mas e quando ele diz não Quando ele fica em silêncio Quando você procura Alguma resposta e nada acontece Você vai cantar o que? Você vai ministrar o que? Talvez quando você Entrou por aquela porta Você não tem razões Você não tem motivo Pra cantar Porque as vezes a tristeza Está no seu coração Ou as vezes alguma coisa Que você queria tanto Que você pediu tanto Não aconteceu E aí você chega Diante de Deus Você não consegue cantar Você não consegue aplaudir Você não consegue imitar Você não consegue dar glória a Deus Você não consegue dar aleluia Canta o que pra Deus? Ele diz ainda mais que Dos dez mandamentos Que o nosso Deus Ele nos deixa Há onze palavras não Diante daqueles dez mandamentos Porque é fácil Quando todos os sims Acompanham o que você pede Mas a palavra de Deus diz que Quando os nossos filhos Nos pegam O que nós dizemos não É porque Porque nós amamos O nosso filho A nossa família E assim o mesmo É o nosso Deus Se ele as vezes Nos diz não Se as vezes ele cala Se as vezes ele Fica em silêncio Se não diz nada Para você procurá-lo É porque o nosso Deus Já olha lá na frente E sabe o melhor Que ele tem pra você Então nessa noite Nós iremos cantar Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás E nem desistirás E mesmo que a dor Me diga que não Eu sei É o nosso Deus Ensinando-lhe Que ele Sempre Será Se você não conhece Essa canção Precisamente A canção Não lê Por que os seus olhos Não lembra A grandeza Do nosso Deus Ele está aqui Ele está fazendo Pegado Ele já está Aventurando a frente Que você perde Se as vezes ele te diz Não É porque ele te ama Aleluia Glória a Deus Quando diz o sol Ouça-se o meu bem Quando diz o mar Ouça-se o meu bem Se o meu bem Está aqui Quando diz o seu bem Quando diz o seu bem Se ouça-se o meu bem Ouça-se o meu bem Vença 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 Será Se você não conhece Sem que mais Não Apesar Nem Desistirá Já Nunca Diga Amor E Diga Que não Sempre É O amor Estás me ensinando, não me esqueça de viver Mãe vida, Deus é o poder, silêncio, Deus está dizendo a você Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, Mãe vida Mãe vida, Deus é o poder, silêncio, Deus é o poder E não me esqueça de viver, eu sou o teu Deus, Mãe vida E o que Deus te ama? Você vai ser Você vai ser de Deus E sempre jamais Com o rei tão doido E a gente vai 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 Se ele quer no meu amor Deus tá me escutando E o que Deus te ama? Ele já é E sempre sempre E sempre a gente vai Não há para Ele já morreu E sempre a gente vai 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 Você vai ir lá No momento Acontece você Perdi as suas mãos E com toda a sua voz Com todo o teu favor Você irá declarar Esse mito Que ele fala Que mesmo nas dores Mesmo nas tribulações Ele será sempre teu Deus, amém? Vamos declarar Sempre em Deus Sempre em minha palavra Não desampararás Nem Deus me tirará Carinha de amor Me diga, diga Sei que é por amor Estás me ensinando Não desamparás Nem Deus me tirará Seja sempre teu Deus Me diga, diga Não desamparás Nem Deus me tirará Carinha de amor Me diga, diga Sei que é por amor Não desamparás Não desamparás Que sempre em minha palavra Será sempre teu Deus E sempre em minha palavra E sempre em minha palavra Não desamparás Nem desamparás Nem desamparás Nem desamparás Nem desamparás Carinha de amor Me diga, diga Que não Sei que é por amor Ele está te ensinando Ele sempre Será o Deus A sua vida A minha palavra é forte É que é por amor Nasceu a sua vida A minha palavra é É que será o Deus